Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Começando mais um videozinho aqui no nosso canal. E antes de começar esse vídeo, eu já quero pedir pra você aí, que tá do outro lado, né, dessa tela aí no celular, no teu computador, me pedir um favorzinho pra vocês, meus amigos. Cliquem em gostei nesse vídeo, se inscreve no canal, aproveita e já comenta aqui embaixo também sugestões de vídeos, temas que vocês querem que eu traga por aqui, tá? Então, não se esquece de fazer isso tudo que eu falei agora no início do vídeo, porque senão eu sei que você vai esquecer, você vai esquecer, né, eu sei disso. Ignorem aqui minha situação, acabei de chegar da academia, vou arrumar aqui meu almocinho. Na verdade, já tá tudo pronto, porque ontem à noite eu fiz um estrogonofezinho, um arrozinho, um feijãozinho, já fiz a comida pra semana aí. Então, agora bora almoçar, né? E hoje eu tô pretendendo ir num sacolão lá, comprar umas coisas que acabaram aqui, frutas pra não fazer suco, tomate, batata, essas coisinhas aí que as minhas acabaram. E aí, vou compartilhar com vocês aí mais um pouquinho do meu dia, né? E bora lá então, espero que vocês gostem. E não se esqueçam de fazer tudo aquilo que eu falei. Pá, clica em gostei, se inscreve no canal e bora lá. Aqui está o meu estrogonofe e aqui o meu arrozinho. E, gente, se você quiser saber como que eu faço o meu estrogonofe, já tem vídeo aqui no canal, tá? Por isso que eu não mostrei pra vocês. Vou deixar no card aqui em cima pra quem tiver interesse em saber. Tá parecendo que é estrogonofe de carne, mas não é estrogonofe de frango, tá? E uma coisa que eu percebi no último vídeo é que tem muita gente preocupada com as minhas panelas. Ai, gente, vocês são muito engraçados. Muita gente falando que se pudesse vir aqui na minha casa ariar minhas panelas. Eu agradeceria muito, gente. Primeiramente, eu não tenho paciência pra ficar ariando panela. Eu juro pra vocês, me perdoem, mas eu não tenho paciência. Porque eu já não gosto muito de lavar louça, né? Por mais que eu lave todos os dias, assim, porque eu não gosto de dormir com ela suja, eu não tenho paciência de ariar. Mas eu tô pensando em fazer um vídeo, especialmente pras pessoas que comentaram, né? Um dia ariando todas as minhas panelas. Eu acho que eu vou fazer esse vídeo, me contem aqui. Porque, meu Deus do céu, gente, eu fiquei abismada. Tô de gente preocupada que as minhas panelas não estão brilhando. Que maravilhoso, meu Deus, como eu amo isso. Gente, tô aqui me arrumando pra sair. E eu confesso pra vocês que uma coisa que eu não sou muito fã é de coque. Vocês viram que eu tava, né, de coque quando eu fui pra academia. E aí eu soltei esse cabelo aqui e passei esse negócio que eu tenho aqui, gente, há muito tempo. E eu resolvi testar, né, gente, que ele é o Garnia Nutris Cachos Poderosos. Que ele é um levin recriador de cachos com filoxane. Ele tava dentro de uma caixinha de tinta. E aí eu resolvi pegar pra experimentar. E, gente, não é que o bichinho é bom? O meu cabelo tava bem amassado por conta do coque. Aí eu só passei um pouquinho assim, ó, pra eu tentar dar uma ajeitada pra eu não ir de coque. Não tô muito fã de sair com coque, não. E até que ficou bom, gente. Caraca, e agora eu vou guardar o restinho pra próxima vez, né, porque eu só tenho esse tachezinho. Cheguei aqui no centro e já vim pegar um açaí, que eu amo, nesse lugar aqui que se chama Açaí Concept. E agora eles estão com a novidade que tem tapioca. Aí pedi uma tapioca também e um açaizinho de 200. E aí daqui a pouco eu vou encontrar com a minha mãe e aí a gente vai no Insta Colô. Beleza? Já são quatro e pouco, quase cinco horas. Gente, cheguei em casa, minha mãe passou aqui, ó. Dá um oi, mãe! Oi! Aí já tá funcionando ali antes de ter alguma coisa de comer. E, gente, vou mostrar pra vocês a sacolada de coisas que eu comprei. Tá rapidinho, porque minha mãe tá comprando isso que eu vou dormir lá na casa dela hoje, tá bom? Então por isso que ela veio comigo. E aí eu vou mostrar rapidinho pra vocês as coisas que eu comprei. Isso tudo que eu comprei, mais a sacolinha da minha mãe, como a gente passou tudo junto, deu R$21,00. Então tudo isso que eu vou mostrar pra vocês, deu... O quê? Uns 18 da minha parte, tá? E o resto tudo, enfim. Deu a média de R$18,00. Tudo que eu comprei o meu e da minha mãe deu R$21,00, tá? Ó, essas duas sacolas são minhas e essa daqui da minha mãe, tá? Que o dela ela comprou pouquinha coisa, mas essas três sacoladas deu R$21,00, beleza? Ó, aqui tem bastante cebola e tomate, porque hoje tava bem bonito. Daí eu aproveitei e comprei bastante cebola, tomate, limão. Ó, tudo deu R$21,00. Tá vendo? Eu acho que compensa muito comprar algumas coisas lá. Só o maracujá que eu queria, mas não tava muito bonito, mas eu peguei dois do mesmo jeito. E essa aqui foram as cobrinhas, vou guardar ali. E eu vou tentar mostrar pra vocês a geladeira o tanto que deu. Olha, gente, coloquei tudo aqui na geladeira pra eu tentar mostrar pra vocês, ó. Peguei dois pimentão, um verde e um vermelho. Várias batatas, esses dois maracujás aqui. Bastante tomate, quatro limão. O que mais? Esse aqui não é na geladeira, não sei o que tá fazendo aqui. Esse aqui também não. Esse aqui é laranja. O que mais? É, eu acho que é isso. Dei as duas cenouras também, ó. Duas cenouras. Acho que é isso, gente. Ó, eu peguei bastante cebola e bastante tomate, que é o que eu mais uso, assim, no dia a dia. E aqui, ó, eu peguei duas mangas, essas duas laranjas, um abacaxi e um pouquinho de banana. E essas foram as minhas comprinhas. Agora eu vou pegar minhas coisas aqui rapidinho e vou ir lá pra minha mãe, tá bom? Daí eu continuo gravando pra vocês quando eu já estiver lá, tá? Que eu vou me arrumar aqui que minha mãe já tá na pressa. Daqui a pouco eu continuo gravando pra vocês. Ê, Bob Wilson! Gente, olha a bagunça que ele fez. Isso que eu ando mostrando pra lá, tá, gente? Porque tá uma zona aqui que a minha mãe só tá observando. Misericórdia. E olha aqui que lindo esse bilhete que a minha irmã, querida Giovana, deixou. Mãe, desculpa não ter lavado a louça. Eu estava estudando, pode deixar que eu lavo quando eu chegar. Assinado, Gi. Olha. Ai, meu Deus do céu! A mãe pira, gente. Pira com o cachorro, pira com a minha irmã. Dois! Eu mostrei o bilhetinho que você deixou com a mãe. Vai ser muito engraçado, mãe. Não deu tempo de lavar a louça porque eu estava estudando. Assim que eu chegar, eu lavo. Mas a mãe lavou a louça. Então, ou seja... Ou seja, tem que fazer outra coisa. Tudo bem, Gi? Como foi o seu aulas? E aí as novidades? Ai, quase não tá aparecendo até esse copo. Quais as suas novidades? Nem um. Vou fazer um show pra vocês, Gi! Essa é a pessoa que você segue, né? I need you, I need you, I need you right now. Rapidinho, não usa, mãe. Bom dia, bom dia, gente. Agora são 10 horas da manhã. Minha irmã já tá ali tomando café da Bom Dia, Jóvis. Vou tomar o café da manhã agora também, gente. Ignorem o barulho. É impressionante a diferença daqui pra lá em relação ao barulho. Lá é calminho, você não ouve nada, nada, nada. Aqui é cachorro latindo o dia inteiro, criança gritando na rua. Que é mais complicado, vou falar pra vocês. E aí agora, antes de tomar café, só vou dar uma organizadinha nessa cama aqui rapidinho. E a Giovana vai vir me ajudar a arrumar esse quarto, né? Que tá uma bagunça. Olha isso, gente. Misericórdia. Vamos fazer um teste aqui com o Bob rapidinho. A Giovana vai fingir que morreu. Se jogar aqui no chão e vamos ver a reação do Bob. Peraí. Tira a cadeira ali da frente. Nossa, agora. Ai. Fingi? Ai. Fala assim, melhor. Nem ligou pra você, só latiu. Ó, gente, meu café da manhã, dois pedaços de pão. Café com leite. Minha irmã tá terminando de dar uma organizada lá. Misericórdia. Ai, Jesus. Minha irmã tá terminando de dar uma organizada lá no quarto. Depois a gente vai dar uma organizada aqui. Né? Mas antes bora comer, né? Pronto, gente. Agora sim, ó. Demos uma organizada. Ó, eu limpei tudo aqui. Organizei. Limpei o fogão. Limpei a mesa. E a Giovana lavou a loucinha. Agora tá bonitinho. Hoje a mãe vai ficar feliz. Galera, agora é exatamente... Meio dia. Meio dia em ponto. Minha irmã tá aqui estudando. Nós távamos jogando um pouquinho, né? De Free Fire. Fizemos um boia na ranqueada. Ou seja, estamos evoluindo. Estamos evoluindo, Brasil. Enfim. Minha irmã vai terminar de estudar aqui. Daí, a hora que ela for pegar a vó dela, eu já vou aproveitar e ir pra minha casa. Se Deus quiser. Tá bom? Mas eu vou finalizar esse vlog por aqui. Porque hoje eu não vou fazer mais nada de interessante. Eu só vou ir na academia, né? Eu tentei ir na academia. E editar esse vídeo aí que vocês estão assistindo agora. E aí, depois eu vou gravar outros vídeos pra vocês. Eu tô pensando em trazer alguns conteúdos diferentes. Trazer mais um pouquinho de vídeo de beleza. Tô querendo também fazer um vídeo que vocês estão me pedindo bastante. Que é no provador. Então, eu tô pensando em ir no shopping fim de semana. E tentar gravar pra vocês. Experimentando roupas no provador, né? Então, acho que vai ser legal. E aí, deixem sugestões de vídeos também pra eu gravar com a minha irmã. Vídeos específicos. E o que você acha da gente refazer aquele vídeo do Smooth Challenge? Se bem que é muito... Tipo, eu não vejo ninguém mais fazendo isso. Mas eu acho que seria engraçado, né? A gente refazer. Quem acompanha o canal aqui há muito tempo. Sabe que a gente já fez. Ficou muito engraçado. Então, se vocês quiserem, comentem aqui embaixo. Mandem desafios e tal. Um outro vídeo também que vocês me comentaram pra eu fazer. E eu achei muito legal. Eu vou fazer, tipo, um cardápio completo. Com entrada, prato principal e sobremesa. Ah, eu já vi umas meninas fazendo isso. Acho que seria legal, né? Acho que eu vou fazer com um valor específico. Tipo, 50 reais pra fazer a entrada, prato principal e sobremesa. O que vocês acham? Um valor bom? Acho que é. Enfim. Vou tentar trazer mais conteúdos diferentes aí, tá bom? Mas enquanto essas ideias eu vou pensando certinho pra fazer. E aí eu vou trazer nos vlogs também, beleza? E é isso. Vou deixar minha irmã estudando aqui agora. Vou finalizar o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Não esquece de me acompanhar lá no meu Instagram. Que é o Nasso Oficial. Minha irmã é o underline. Giovana Coelho underline. Ela quase não posta nada, mas eu sempre posto, tá bom? E aí, então, um beijo. E até o próximo vídeo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. E aí, 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 tchau.